A CIDADE NO BRASIL 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 É uma frase que a pessoa deve falar Inclusive quando entra na sinagoga É uma frase que Falamos no início da tefilah E a frase é Matovo Alecha Yaakov Mishkenotech Israel Matovo Alecha Yaakov Como é bom As tendas de Yaakov Mishkenotech Israel A morada de Israel Então quais Nesse pequeno verso Nesse pequeno passo Tem obviamente Infinidade de explicação Toda Torá é infinita E eu queria trazer Algumas explicações Vou começar pela Pela básica Que é a explicação Que traz A Gemara diz A Gemara fala Que quando uma pessoa Constrói O que causou no Bilam Essa inspiração divina Para ele abençoar O povo judeu Ele viu a forma Que o povo Ele estava acampado Com Sniut Com recato O que significa A Gemara nos diz Que uma pessoa Quando tem um muro Ele não deve colocar Uma janela Na direção do terreno Na casa do vizinho Ele não pode abrir Uma janela Diante da casa do vizinho Para olhar O que está acontecendo Na privacidade Do seu amigo E esse respeito Essa conduta Com recato Que o povo judeu Tinha nas suas tendas Como é que funcionavam As tendas Explica a Gemara Que em Pitreem Aqui o Urashi Ele já traz Cadê aqui o Urashi Ele fala Ele viu Que as portas As portas As portas Não estavam direcionadas Uma diante das outras Ou seja Mesmo que elas Estavam em tendas As portas As tendas Não estavam Uma diante da porta Da tenda Do seu colega Ou seja Quando alguém saia De manhã De casa Ele não olhava O que estava acontecendo Dentro da casa do vizinho Ele se preocupava Com a privacidade Do seu amigo E esse Essa preocupação Com a privacidade Do outro Isso que inspirou O Bilar A abençoar E falar Como é especial Realmente esse povo Que não está Não está interesseiro O pessoal conta Olha O pessoal gosta De contar mais uma fofoca O pessoal pergunta Sem contar nomes Me fala quem foi Então Mas as pessoas Então Ele viu que O acampamento judaico Estava Com uma preocupação Do recato E isso Trouxe nele A inspiração divina Quero trazer aqui Então algumas explicações Dos alunos Do Baxerotov Do Baxerotov E do Rahama Kadosh Em homenagem A esse dia tão especial Primeiro Antes de contar Essa explicação Contar uma história Famosa História muito famosa No dia de hoje Que No dia de hoje Há quase 300 anos atrás O Baxerotov Ele estava Fazendo E de repente Ele tremeu E os alunos Viram que ele tremeu Assim Ele ficou Com uma face Muito séria Ele sentou Comeu O pão E os alunos Falaram O que aconteceu Ele falou Acabou Se apagou Nera Maravi A vela do oriente Do oriente É Nera Maravi A Oeste É do oriente Maravi Isso Oriente A vela do oriente Ele estava na Ucrânia E ele falou Que o O É Desculpa Se está certo Mas Nera Maravi É do ocidente É do ocidente Mas a vela do ocidente É Desculpa É Maravia O ocidente Porque na Gemara A Gemara Se chama sempre De Marav É verdade Então a Gemara Que estava na Babilônia Sempre chama Israel De Marav Ocidente Obrigado pela conheção Rabino Yaakov Está certo Velão ocidental Que era É assim que ele estava Chamando Então o Orahama Acabou Ele tinha acabado De Elevar a sua alma É Aí os alunos Falaram Como o senhor sabe E ele falou Que toda Toda geração Tem uma pessoa Que tem o mérito Toda geração Tem uma pessoa Que tem o mérito De receber grandes segredos No momento que ele faz De Trata Adai Ele falou E agora eu recebi Como eu recebi Esses segredos Agora Porque eu entendi Que com certeza Faleceu então Orahama Kadosh Só para a gente ver A grandeza Orahama Kadosh E Justo essa história Me remeteu Quando eu fui Ver aqui As explicações Quando você vê A explicação Do Baal Shem Tov E do Orahama Kadosh Sobre esse passuk São idênticas Eles Realmente Eles Nunca se encontraram Pessoalmente E naquela época Não tinham WhatsApp Não tinha e-mail Para trocar Mas a forma Que eles liam Que eles estudavam Eles tinham realmente Um derech De estudo Muito similar Então Primeiro Vamos começar Com os alunos Do Baal Shem Tov O Magdi Mesrit Ele fala Ele diz o seguinte O que a Gemara diz Que as portas Não estão De antes Uma da outra O Magdi Ele fala Magdi Mesrit Que o aluno Principal Do Baal Shem Tov Ele falou Qual que é a pitrem Qual que é a porta A porta A porta É a nossa boca A nossa boca É a porta Para onde a gente abre E fala as coisas Para o mundo Então ele diz Quando a gente está no oil Oil é Na tenda Na tenda de Torá Quando a gente estuda Torá E você tem grandes 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 Sábios Estudando Torá Quando eles Abrem a boca Cada um Para falar Os seus argumentos Os seus conhecimentos De Torá Um não está indo Queneged Um não está indo Contra o outro Não está Para ser Contra o outro A sua opinião E muito pelo contrário Quando tem dois caminhos Que discutem É porque ambos Querem chegar na verdade Então os argumentos A discussão deles Não é uma briga Não é para ir contra A porta do outro E sim É porque ambos Querem aprofundar E chegar na verdade Então quando o Bilal Viu isso Que quando Quando os grandes sábios Eles A gente falou O Bilal Mas tem assunto do orgulho Quando está escrito No Perquê a Volta Ele viu que os maiores sábios Quando falavam Estudavam Torá Eles não estão Na verdade Argumentando Mas não estão Discutindo Com briga E sim Ambos Ambos discutindo Mas Em busca da verdade Como amigos Como está escrito Sobre Bet-Shamay Bet-Ilel Que a casa de Shammay E Lel Os maiores sábios Que Da época Do segundo Bet-Amigdash Da Mishnah Eles Eles eram Todas as Mishnahotas São discussão Das casas de Bet-Shamay E Bet-Ilel Mas eles casavam Entre si Eles eram todos Família Então Eles eram todos Amigos E a discussão Era uma discussão Apenas Para buscar a verdade Mas eles não enxergavam O outro como inimigo Como adversário E sim As portas Não estavam Uma direcionadas Contra a outra Isso que a gente fala Então no final A gente diz No final da tefilah No final da tefilah Todo dia de manhã A gente fala o que? Que Os sábios Marbim Shalom Baulam Eles aumentam Em paz no mundo Porque as discussões deles Não são Com animosidade Não são com briga Mas são em busca Da verdade Uma outra explicação Também de volta De a luz Do Basho Antov Essa explicação Vem do Ravnachma de Bresla Que era bisneto Do Basho Antov Uma, uma Uma Ele falou Vai ter, vai ter Dá tempo E ele falou o seguinte Que A porta Ele diz Ele diz Que a porta O que significa A Guemará Fala que a gente Não pode abrir Uma janela Não pode abrir Uma porta Na frente Do nosso vizinho Então ele fala Cada um Cada Cada Chapa Segurei Segurei Não se concentrava Eu escuto tantos milhões Eu fico empolgado Bom É O Ravnachma de Bresla Ele fala o seguinte Que cada pessoa Tem uma forma De como Abrir sua janela Como abrir sua porta No serviço Achei Tem pessoas que Que Vem pra sinagoga Pra jogar na megacena Tem pessoas que Vem pra sinagoga Pra estudar Tem pessoas que Vem na sinagoga Pra rezar E tem pessoas Que nem vêm na sinagoga Os três Então explica O Ravnachma de Bresla Cada um Cada janela Aquela porta Não está diante da outra Uma não impede a outra São vários tipos De serviços diferentes Que o judeu tem Cada um Na sua forma Do seu jeito Ele tem Um serviço Pra servir a chama Obviamente O Ravnachma de Bresla Você tem Eu estou impressionando Não, isso é o Ravnachma de Bresla Parabéns E tem O Ravnachma de Bresla Ele é do Balshamtov Ele fala Nessa mesma linha Ele traz Ele fala aqui O que ele estava Querendo dizer da janela O que o Milam viu Ele ficou impressionado É que está escrito Que A gente fala Você faz Roshan Mahat Você vai fazer Um buraquinho De agulha Você faz um pouquinho Você vai pra sinagoga Pelo menos Faz um pouco Um pequeno esforço Pra abrir um buraquinho Pra abrir uma janela No serviço a Hashem E Deus vai abrir E Deus vai abrir Um portal Do tamanho do universo Do mundo Então ele fala Cada um tem a sua forma O seu jeito Mas o importante É você fazer um pouco Fazer um esforço Agora a explicação Que eu queria chegar A explicação do Que é interessante Que a explicação Tanto está escrito No Ravnachma Kadosh E tanto O Tarebe traz Em nome do Balshamtov Então Ambos explicam O que eles falam É um tema recorrente Nas profecias Do Bilam Que ele usa Yaakov E Israel Ele fala Tanto Yaakov Tanto Israel Noibita Ele envia o pecado Yaakov Ve'amelo Be'esreel Também Então Tudo Ele traz Yaakov Então com a interpretação Explica O Ravnachma Kadosh Ele fala Que Yaakov Yaakov É da linguagem De Ekev Ekev Que Yaakov Ele O Rezbebe Do Esav Representa Representa Essa luta Qualquer É o pé Parte mais baixa É a luta Com as partes Mais baixas Do mundo O Esav Representa As forças Negativas Do mundo Então Yaakov É o povo judão No estado Que está lutando Contra As As coisas Do mundo Israel Por outro lado Representa O povo Liros Israel É a mesma Lengagem De Liros Que é Cabeça Ou Sarkel De Kisarita Emeloquim Manashim Vatuhal Que você lutou Contra anjos E venceu Quando Yaakov Ele venceu O anjo de Esav Ele recebeu a bênção Foi a bênção De Deus Representa Que ele é O ministro de Deus Ele é A cabeça Então É o oposto Não é mais um calcanhar Ele virou a cabeça É o estado Do povo judeu No nível de Tzadik Ele já venceu As forças Malignas do mundo Então Olha só Explica o Orahama Kadosh Matovo Alecha Mesmo quando está Numa tenda Yaakov É boa A tenda de Yaakov É boa O que significa tenda? Mishkinotecha É a morada Israel Ele tem uma morada Para Deus Morada é algo mais fixo Mishkinotecha Já é uma morada Oalecha Tenda É algo provisório Então Quando alguém está No nível de Yaakov Ele está lutando Contra o Esav Do mundo Ele está lutando Contra os problemas mundanos E ele monta Apenas uma tenda Temporária Para Deus Oalecha Uma tenda Mesmo essa tenda Que é algo temporário É extremamente Matovo É extremamente bom Extremamente querido Por Hashem Quando a pessoa Quando a pessoa está No dia a dia dele Na correria No trabalho Ele para tudo Para vir Minha no Tiferet Ou em qualquer sinagoga Né? Mas principalmente no Tiferet Todos os bem vindos Então ele vem de longe Para vir aqui no Tiferet Em Minha No meio do seu dia No meio O que quer dizer? Ele não tem uma Ou seja Deus Ele está constantemente Vivendo com Deus Ele fez um escado Para Deus Ele fez uma morada Permanente para Deus Não Ele está No meio do dia Ele para tudo E faz uma pequena tenda Para Hashem Ele faz o Alecha Ele faz uma tenda Aqui no Minha Ele para tudo E vem fazer Minha Isso É a coisa mais querida Para Hashem Aí o Baal Shetov Ele vai além Assim que falou Então o Orachá Macadosh Ele fala aqui É tanto bom O serviço Do Baal Shuvá Que é o Alecha E o serviço do Tzadik Que é o Israel Mesquenotera E por isso também A diferença Que com Jacob está escrito O termo Aven E com o Israel Está escrito Amel Então é Porque Aven Pecado É no nível de Jacob Mas O Baal Shetov Ele fala Se prestarmos atenção O nome que vem antes É Jacob O que Bilab Ele abençoa antes Ele falou Primeiro Jacob Depois Israel Então Ou seja Ele percebeu Quão é querido E é grande Para Deus O serviço De Jacob Jacob É Ekev É calcanhar Mas tem o Yudans O Yudans Representa o nome de Hashem Ou seja No calcanhar Nessa luta diária Ele colocou primeiro O Yudashem No Ekev No calcanhar Isso Matov Isso é tão querido Para Hashem Quando o Yud Para no meio Do seu dia a dia No meio da correria E ele vem fazer Uma pequena tendinha Temporária Aqui para estudar Para fazer Filá de Minha Para estudar alguma coisa No meio Para depois fazer Arvid Depois continuar estudando Mais um pouquinho No meio do seu dia Ele para alguma coisa E estuda Ou ele está O pessoal que está Nos assistindo aí Na transmissão Hoje eu escutei Uma pessoa Que ligou para mim E falou Olha Estou andando no carro Eu sempre assisto Os seus vídeos Então A pessoa está no carro No trânsito E faz uma pequena morada Para Hashem Isso é a coisa Mais querida Explicou o Baxchatov Justamente por isso Foi colocado Inclusive Antes Jacob Do que Israel Vamos Fazer agora então O Ayom O Baxchatov De hoje Vou concluir Não Vou concluir com o Ayom Então Mais fácil Quer falar piadinhas Mas vou deixar Hoje já Peguei muito no pé Dia 16 de Tamuz Olha Olha que as gorrabrotas Aqui Avat Israel Chebao Shem Dov En Le Shaer O amor O Avat Israel Que o Baxchatov Tinha O amor A todo judeu Que o Baxchatov Tinha Não tem nem É incomensurável Aqui Traduz Acho que é o Rob do Moito Que traduziu O meu O O Mag Ele diz o seguinte que a gente pudesse beijar o Sefer Torá o mesmo amor que o meu mestre ele beijava as crianças que a gente pudesse quem dera que a gente pudesse beijar o Sefer Torá o mesmo amor que o Basquiatóv ele tinha por cada judeu judeu o Basquiatóv, na época que ele ainda era um tzadik nistar um tzadik oculto, não havia se revelado ele fazia várias missões como tzadik oculto e ajudava várias vilarejos e nessas viagens ele ficou muito tempo ele trabalhava como um ajudante de um professor do Heider e assim ele levava as crianças para a escola ele que ajudava as crianças para eles terem aula na escola do Heider para aprender Torá e Mitzvot e o amor que ele cuidava as crianças o Magdi Médio falava que quem dera a gente pudesse ter poder beijar a Torá com esse amor que o Basquiatóv tinha por cada judeu judeu e aí o Legenda por Sônia Ruberti